E a Nossa Senhora da Saúde Já está a entrar aqui no Torreiro Viva Nossa Senhora da Saúde Nossa Senhora da Glória da Santíssima Trindade 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 Amém. Somos convidados a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. Maria, melhor que anuncia o amor trinitário de Deus.